Veracruz Agropecuária, uma empresa do Grupo Otávio Laje, trabalho e dinamismo no coração do país. Jornalismo, Vale TV A Mastergeo Engenharia e Planejamento agora tem sua franquia em Goianésia. Na manhã de hoje, foi inaugurada sua sede na Rua 32, no bairro Carrilho. A empresa oferece soluções na área arquitetônica e urbanística, geoprocessamento, topografia, assessoria registral, sendo um diferencial na área. A Mastergeo veio trazendo como diferencial o pacote de soluções que nós oferecemos para o cliente. Atualmente, hoje, quando as pessoas precisam de algum projeto ou de alguma regularização, ela chega na empresa, explica a situação e a pessoa entrega e manda embora. Nós não. Nós analisamos cada caso com singularidade, com exclusividade. Nós procuramos sempre a melhor solução para aquele problema. Nós analisamos se realmente o que ele está pedindo é somente aquilo ou se abrange outra coisa, para ele não ter um tipo de surpresa. Para ele não começar uma obra e se deparar no meio do caminho. Ah, esqueci de licenciar. Ah, esqueci de alguma documentação ou de apresentar em algum órgão. Então, nós apresentamos essas soluções porque nós analisamos, nós fazendo um estudo de cada cliente. Esse é o nosso diferencial entre as outras empresas. Esse foi o diferencial da Mastergeo, implantado há 13 anos atrás e que consolidou no mercado por esse pacote de soluções, esse tipo de aprovação. E agora a gente se estende para a Goianésia, trazendo esse tipo de serviço para cá também e para a região. Então, nós atuamos na área de agronegócio, loteamentos, mineração, construção civil e agronegócio. Então, tudo que precisou regularizar ou licenciar, nesses cinco segmentos, nós apresentamos todas as soluções de projetos, de consultoria, de licenciamento, de referenciamento, topografia, tudo nós trabalhamos. E isso ainda é mais outro diferencial, porque a pessoa não precisa ficar procurando empresas para fazer todos os serviços. Nós pegamos tudo e nós entregamos tudo pronto, que isso traz facilidade para a pessoa. A gente só está eu aqui, mas o grupo nosso é composto com vários engenheiros, nós somos um grupo de mais de 15 engenheiros dentro. Então, tudo funciona dentro da rede. Não é só a Luana que é aqui, é a Luana só representando aqui, mas todos trabalham nos em conjunto. Então, vocês vão receber o serviço desses outros 15 engenheiros e depois, atualmente, eu vou colocar pessoas aqui dentro, né, para ajudar conforme a demanda for aumentando. Há 13 anos, a Master Gel tem atuado em Minas Gerais e se tornou um referencial na engenharia civil. Com certeza, é um prazer muito grande hoje estar em Goianésia, estar aqui com a Luana, com certeza a desponta como um ícone dentro da nossa rede, como uma unidade que nasce com uma representatividade já muito forte na comunidade, junto ao empresariado, junto ao nosso público-alvo, certo? E vem, com certeza, trazer para a Goianésia pacote de soluções inovadoras e completas que há mais de 13 anos a Master Gel dissemina no mercado. Uma unidade que nasce de um espírito empreendedor muito forte, de uma empreendedora que já começa o negócio com toda a garra, todo o empenho, certo? E que vem trazer ao mercado de Goianésia, o agronegócio, a indústria, a construção civil, ao setor de loteamentos, um modelo de negócio para ser parceiro, comprometido com o sucesso dos negócios dos nossos clientes, que excede a relação Master Gel, ela excede muito a relação cliente-empresa, mas ela entra na cumplicidade, no compromisso de levar sucesso, de levar êxito para os empreendimentos em que nós estamos inseridos, apoiando e trabalhando junto com a nossa glama de clientes e parceiros. Com certeza, esse mercado em Goianésia, a partir de hoje, não é mais o mesmo, porque a Luana vem trazer esse modelo diferenciado, inovador, parceiro e cúmplice dos negócios que aqui irão se desenvolver. Cicobi Coppercred, a melhor parte da vida é compartilhar.